A vida só é uma vida, é uma vida de fé, é uma vida de fé, é uma vida de fé. Mamãe tá filmando você. Ih, caramba, os dois de uma vez só. Não põe aqui, filho, deixa aqui, ó. Depois você pega. É morango. Ih, caramba. Põe aí. Obrigado, pai. Obrigado. A gente toma uma grande desligada, senhor. Espero que o senhor goste, tá bom? Tá bom, senhor. Tá bom. Fora o perfume tem um negócio pra você. Tá bom. Tá bom? Deixa o meu sué aí. E a gente vai se calar. Bom, gente, tá bem? Não, senhor, fique atento. Já a gente tudo puxa, depois já se livrar. Ah, não. Eu prometo pro senhor que esse mestre venha um pouco. Vou voltar pra escola, senhor. Tá bom? Tá bom? Não, tô bom. Obrigado, pai. Continua andando, senhor. Beleza. Eu prometo pro senhor. Tá bom. Deus é bom. Lá no Target tem esse perfume? Bom, pelo menos online tem, né? Tem que ir lá ver. Então, amor, deixa ir lá. E o morango ainda vai comer? Deixa eu ver se ele acaba. Quando ele acabar, se ele vai comer. Que pedação de banana, filho? Nem é banana, né, filho? Banana. É a banana. Banana. É muito legal ele estar usando as duas mãos pra fazer a mesma coisa. Ele não precisa. Deixa eu ver se ele tá... Ele arranhou aqui, né? Arranhou. Assim. Esse aqui já tava. Não, não põe tudo na boca, não. Mastiga. Tchú, 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 tchú. Trenzinho. Tchú, 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 tchú. Vai atacar o morango agora? E a banana? Acaba de comer a banana. Tchú, tchú, tchú. 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 Ah, que moranguinho gostoso, mamãe. Amor, tu quer que vá na Target? Não, amor. Segura. Deixa a mamãe segurar pra você. Ah, não faça isso. Eu vou te dar. Muito bem. Espera aí. Vamos acabar isso aqui primeiro. Hum, ui, ui. Isso, mastiga. Tchú, 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 tchú. Toma isso. Morde? Pronto. Muito bem. Muito bem. Vai comer esse. Não? Eita, já mudou. Você vai ficar deixando o restinho? Ai, ai. Good job. Muito bem. Muito bem. Morde? Hum, que delícia! Hum, que delícia! Hum, que delícia!